Pois é, as pessoas falam que amam a Deus, é tão fácil hoje em dia a banalização da palavra amor, né? Ah, eu amo fulano, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo... E aí isso é completamente banalizado. Pessoas dizem, você ama a Deus? Ah, com certeza, pastor. Eu amo a Deus, isso é demonstrado através das suas atitudes. O povo de Israel, quando voltou do cativeiro, que era persa, e volta para a terra, eles ficaram felizes demais. Começaram a reconstruir o templo para adorar ao Senhor, e o que eles fizeram? Foram cuidar da própria vida, abandonaram a reconstrução do templo do Senhor. Sabe o que aconteceu? Aconteceu, a chapa esquentou, não chovia sobre a terra, e o Senhor fala através do profeta Ageu, vocês veem que se juntam dinheiro, não sobra, você vê que sou eu que dou a chuva, eu que faço chover, e vocês abandonaram a reconstrução da minha casa. Em Ageu, ela diz assim, por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Amigão, às vezes não é fruto do acaso, ou sorte, azar, mas tudo tem a ver com a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. As portas que se abrem ou que se fecham são abertas e fechadas por Deus. Às vezes nós vamos reconstruir o templo quando estamos precisando de alguma coisa, mas tão logo as coisas aconteçam, a gente vai seguir o nosso caminho. Sim, foi isso que o povo de Israel fez, foi isso que muitas pessoas têm feito. Dê a Deus o lugar que é de Deus, o primeiro lugar na sua vida. Amigão, às vezes não é fruto do acaso, não é fruto do acaso, não é fruto do acaso, não é fruto do acaso. Amigão, às vezes não é fruto do acaso, não é fruto do acaso.